Fala minhas negas, tudo certo ou bom? Hoje é dia de vir com as beiças aqui ó Nossa, tá muito quente gente, vocês não tem noção do tanto que tá quente Hoje é dia de vir com as beiças aqui ó, sem batom nenhum, por quê? Porque hoje é dia de resenha aqui, coisa que eu não faço, ah, tinha que ter 20 anos nesse canal né Cadê o negócio? Tá aqui ó, o que eu vou resenhar pra vocês, tá aqui Então se você gosta dos meus vídeos resenha, já se inscreve no canal aqui embaixo Depois me conta aqui embaixo se você já usou esse produto, se você ficou curioso Me conta o que você acha, não esquece daquele like maneiro e vamos falar do produto Que nada é, nada mais é, nada mais, menos é do que meu presente de amigo secreto da firma Brincadeiras à parte gente, são os gloss latex da Max Love, tá? É a pessoa que me tirou no amigo secreto, obviamente também ama maquiagem Então ela pegou e me presenteou com maquiagem E ela me deu o transparente, me deu o vermelho e o nude, tá? E o que eu já adianto gente, as embalagens são lindas, olha Tem como se fosse granuladinhos por toda a caixinha, tá? Aqui na frente do transparente ela é branca Do vermelho ela é vermelha, do nude é nude e assim vai por todas as cores da marca, tá? Eu dei uma pesquisada e eu vi que esse produto tá variando aí o preço um pouco Ele vai de 10, 12, 15, já teve lojinha de ovelha, 16 reais Então essa é a média de preço dele Mas a maioria eu achei aí por 12 reais O que é um preço super justo por ser um produto nacional E a proposta é ser um produto de fácil acesso que todo mundo possa ter, né? Então vamos começar falando dos produtos em si, né? O transparente eu já utilizei algumas vezes E a embalagem é super fofa, é uma embalagem de acrílico normal, redondinha Tem os granuladinhos desenhadinhos nele, tá? A embalagem, o aplicador é o aplicador padrão mesmo de gloss e de... Aqui ó, o foco E de batom líquido Então é um aplicador... Acho que é um aplicador até um pouquinho menor, um pouquinho mais preciso O que pros glosses com cor vai ser muito bom, tá? Ele tem uma textura que é peguenta Porque é do gloss, mas não é aquele peguento eterno Aquele peguento que qualquer movimento que você faz com a boca, ele te incomoda, sabe? É um peguento leve, assim Eu vou passar, vocês vão ver A duração do transparente, ele durou bem na minha boca E hidratou super bem a minha boca também, tá? O que eu gostei muito Afinal, quando eu uso um gloss, eu já uso justamente nesse intuito De dar uma hidratada na minha boca Então eu vou aplicar aqui o transparente agora Pra vocês poderem dar uma olhadinha como ele fica E eu tô com a boca levemente corada De um batom que eu tava antes de um outro vídeo E ele tem um cheiro, gente De babaloo de uva Você já comeu babaloo de uva? Então, tem cheiro de babaloo de uva transparente Eu não sei se todos têm esse cheiro Eu espero que sim Porque vai ser maravilhoso Se todos tiverem esse cheiro Ele tem uma textura meio de gelatina Ai, gente, dá vontade de comer esse trem Esse é o resultado do transparente Fica bem bonito Por cima de uma boquinha corada Agora que tá na moda lip tint Fica perfeito Super verão, né? E o gosto dele também é bom, gente Só a sensação de passar a língua assim Que eu não gosto Me dá aflição Mas do resto é bom, tá? Vocês viram? É super fácil a aplicação Agora eu vou aplicar o nude Pra vocês verem Como que fica o nude nos lábios E se é fácil a aplicação dele também, né? Afinal, com cor a conversa já é um pouquinho diferente O com cor, gente Parece mais um batom cremoso do que um gloss, tá? É a primeira vez que eu tô aplicando Tá sendo a minha primeira impressão aqui com vocês Tanto que a vendedora da Sumire Vendeu pra Suelen Os com cor Como batom Porque eles têm uma consistência de batom cremoso E não de gloss Eles não têm nem a sensação Puxa, puxa, peguenta de gloss, tá? Eles têm a sensação de batom mesmo É bem legal E é bem legal isso por quê? Porque provavelmente Eles tendo essa consistência de batom Menos peguenta A duração deles vai ser bem maior também E olha o resultado do nude É um nude bem caramelo Bem amarronzado assim Avermelhado Eu gostei Não sei se tem muito a ver com essa maquiagem que eu tô hoje Mas eu gostei Eu tô olhando ali no visor E esse é o resultado do nude E vamos para a cor mais bonita E mais difícil de ser passada na vida Que é o vermelho Aqui tá o vermelho E minha boca já tá toda tingida Gente, que cor linda Olha Lindo demais O vermelho já não tem o cheiro de 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 Babalu Igual o transparente Eu vou cheirar o nude Porque eu esqueci de cheirar E esse é o vermelho Fica um bocão Muito grande Muito bonito Muito Angelina Jolie Porque fica muito boca, né? Bom Dos três O mais cheiroso Sem dúvida É o transparente O vermelho e o nude Eles têm um cheirinho Mas não é um cheiro Tão agradável quanto, tá? Aqui em São Carlos Eu pesquisei lá no centro E eu vi esse gloss Na Cris Park Tá? Por R$12,00 Como eu falei no início E na Sumire Tava por R$14,90 Se eu não me engano Então dá uma pesquisadinha Ver onde tá mais fácil Pra você poder comprar Porque você vai estar Economizando aí Mesmo que seja Alguns reais Já ajuda, né? É isso Eu adorei as cores, tá? Quanto a duração Eu acredito Que tanto o marrom Quanto o vermelho Vão durar super Porque eles têm Uma textura um pouco mais seca Não tanto de gloss E eles não mancham Na boca Fica super pigmentadinho Super preenchido E é super fácil A aplicação Como vocês viram Foi super rápida A aplicação Falando das cores Pra vocês saberem Quais foram as cores Que eu resenhei aqui Pra vocês A transparente É a 07, tá? A vermelha É a 12 E a nude Foi a nude 08 Que eu resenhei Aqui pra vocês, tá? E já tava eu lá Desligando as luzes Tudo pra arrumar E fui olhar Como que tava O batom vermelho No espelho E como foi a primeira vez Como eu falei pra vocês Seria a minha primeira impressão Desses batons Eu achei legal E vim trazer bem de pertinho Pra vocês Como que tá Porque eu particularmente Não gostaria desse efeito Se eu tivesse no meu dia a dia Ou numa festa, tá? O batom meio que cedeu Escorreu Tá esquisito, ó Tá vendo? Ele tá manchando E não é porque eu passei errado, não Eu acho que pra poder usar ele Pra ir pra um evento Pra uma festa Você vai ter que contornar Primeiro a boca com lápis Pra não acontecer De ficar com esse contorno manchado Esquisito, sabe? Mas do contrário Eu acho que ele durou super bem Porque eu gravei um outro vídeo Falei, 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 falei Tomei água E ele tá aqui Super firme, tá? Eu só queria trazer Esse adendo pra vocês Pra vocês verem Como ele se comportou Então é isso Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Dessa resenha Eu tô meio enferrujada Com resenha Porque faz muito tempo Que eu não trago esse tipo de vídeo Aqui no canal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do like De se inscrever E de comentar aqui embaixo O que você achou Qual foi sua cor preferida Tá bom, minha nega? Um beijo E até o próximo vídeo